Como ativar o assistente touch aí no seu iPhone, a gente consegue fazer uma configuração pra criar um atalho pra ativação desse recurso, e é muito bacana, às vezes você precisa pra determinadas funções, então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como habilitar esse recurso, é bem simples, é só você seguir esse passo a passo, tá bom? Não se esqueça, hein? Deixa o like, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora lá pro tutorial! Então bora lá pessoal, pra você habilitar ele, você vai vir em configurações, vai rolar pra baixo, vai vir até acessibilidade, e aqui em acessibilidade você vai ter essa opção aqui, role para baixo e vem até atalho de acessibilidade, e aqui nós já temos algumas opções marcadas como o guia, o acesso guiado, né? E também a fala ao vivo, porém o que a gente quer mesmo é esse aqui, ó, assistive touch, é o nome que tá escrito aqui, você vai marcar ele, você pode desmarcar as outras opções que estão habilitadas, deixar essa aqui em primeiro lugar, e agora basta que a gente dê três toques no botão power, que automaticamente ele já aparece aqui pra gente, ó, como vocês podem ver, ele já aparece, a gente consegue vir pro início, abrir aqui a central de controle, consegue visualizar algumas opções, bloquear o dispositivo e muito mais. Gustavo, quero desabilitar esse botão, como é que eu faço? Basta que você pressione três vezes novamente o botão power, um, dois, três, e pronto, ele já sumiu da tela, como vocês podem ver. Pra ativar, pressione três vezes, ó, e pronto, ele já aparece na tela aqui pra gente, e é dessa forma que você faz pra habilitar essa função muito interessante no seu iPhone, às vezes você precisa, gosta, se acostumou, e é dessa forma que você faz. Não se esqueça, hein? Deixa o like e se inscreva aqui no nosso canal. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado, e não se esqueça, hein? Deixa o like, se inscreva no nosso canal, comente aqui abaixo o que você achou de mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.